Sensacional! Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a possibilidade aqui de passar a minha experiência com respeito ao curso de mentalidade do Pablo Palcar. Meu nome é Carlos Renato, eu sou empresário, tenho um projeto de um programa de televisão e tudo isso veio se transformando depois que eu conheci o curso do Pablo Palcar. Esse curso de mentalidade foi transformador na minha vida. Eu até então era uma pessoa que já tinha algum sucesso, algum êxito, tanto profissional como pessoalmente, mas parece ser que algumas coisas elas não seguiam, elas não fluíam. E eu percebi que a nossa mentalidade atrai aquilo que a gente realmente coloca esforço. Então, muitas vezes o meu objetivo era nobre, mas as minhas ações no cotidiano, elas se justificavam, tentavam ser justificadas por causa do meu objetivo, mas não eram tão nobres assim. E aí eu percebi com o curso do Pablo que realmente a nossa mentalidade, ela determina a nossa vida, não só o cumprimento daquilo que a gente imagina ter no futuro, mas também o dia a dia. E não adianta você focar também muito a longo prazo se o teu dia a dia, ele também não está sendo realizado da melhor maneira possível. E esse curso, ele realmente foi sensacional, porque ele despertou isso em mim, foi transformador definitivamente. E o mais legal foi agora encontrar o Pablo Palcar, conheço o curso dele há quase 10 anos e hoje tenho essa possibilidade de encontrar e mais do que isso, agradecer. E mais do que isso ainda é saber que ele está promovendo um novo curso agora que chama, como é que é? Mestrado do sucesso, mestrado do sucesso. O que eu posso dizer para vocês, o sucesso que eu tive na minha vida, que eu venho tendo depois que eu conheci a mentalidade, é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com todo mundo. O Pablo já faz isso, então ao invés da gente também fazer a mesma coisa, eu estou aqui para exatamente falar do meu depoimento, essa coisa transformadora, que fez com que eu realmente tornasse a minha vida muito mais positiva, muito mais realizadora. E agora, ele me disse que vai ter o curso 2.0, o mestrado do sucesso 2.0. Pablo Palcar, se eu fosse vocês, eu não perderia a oportunidade de realmente conhecer. Isso é transformador, a gente às vezes dispende de energia com tantos outros focos, com tantos outros eventos e esquece realmente daquilo que faz a nossa realidade, que é a nossa cabeça. Tudo começa aqui, tudo começa no pensamento. Eu costumo dizer muito que o pensamento vira uma ação, ação se torna um hábito, o hábito se torna o nosso caráter e o nosso caráter é o nosso destino. Então você tem que ter muito cuidado com o que você coloca aqui. E o curso Mentalidade, ele realmente é sensacional, porque você conhece mais de si mesmo e começa a agir da maneira mais assertiva para você ter sucesso na sua vida. Então eu recomendo fortemente Mentalidade, Pablo Palcar.